Fala minha galera concurseira, seja bem-vindo ao canal Dicas do Tomazetto. Obrigado por você estar aqui hoje, mais um vídeo, mais um conteúdo e eu espero de coração poder ajudar todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Diego Tomazetto, analista administrativo de autarquia federal, lá do Conselho Federal de Química, aprovado no concurso de 2021, posse em janeiro de 2022, tá legal? E além disso, galera, tive outras aprovações e nomeações em concurso, sendo duas delas também na primeira posição, beleza aí, galera? Gostou desse vídeo? Deixa aqui seu like, está importante para o meu trabalho, interessante para eu entender se o que eu estou trazendo para vocês agrada, se está bacana, se faz sentido, tá legal? Então deixa aí seu like, tá legal? Se você não gostou desse vídeo, não tem problema nenhum, basta você colocar aqui nos comentários do YouTube o motivo pelo qual você não curtiu a minha abordagem. ou se você quiser contribuir para o meu canal, você pode deixar aqui alguma sugestão de vídeo que possa te interessar, tá legal? Também peço para que você se inscreva aqui no canal, passamos de 7.550 inscritos todos os dias, estamos aí com uma quantidade crescente de seguidores, agradeço muito a sua confiança, agradeço muito o fato de você estar aqui comigo, vendo esse conteúdo, podendo repassar para amigos, colegas, galera, tudo aqui é de graça para você, vou passar hoje uma orientação, tá, que você não vai precisar pagar nada, e vai ficar disponível aqui no canal, sempre que você quiser, você pode estar, né, entrando para assistir, né, aqui a minha abordagem. Tudo bem, galera? Beleza? Tranquilo? Vamos então ao que interessa, porque o que acontece, meu querido? Vez ou outra, as pessoas me perguntam muito sobre essa questão do estudo por questões, tá legal? Acabou de ficar até redundante aí, mas o foco aqui é entender como que a gente pode, né, aproveitar ao máximo essa metodologia para que você consiga chegar, né, super bem no seu concurso público, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui neste conteúdo? Eu vou dividir o nosso vídeo em três, tá legal? O primeiro ponto seria o seguinte, cara, o concurso, ele está em um certo grau avançado, tá legal? Ele teve a banca definida e o edital está publicado, tá legal? Essa é a primeira situação. A segunda situação é uma situação similar à primeira, tá? Só que na primeira, a gente tem uma banca, assim, mais conhecida, uma banca grande. Na segunda, a gente tem uma banca pequena, que você não tem tanta condição, né, de fazer questões para você fazer treinos necessários para a sua prova. E a terceira situação é aquela que não tem banca e você está ainda em pré-edital, tentando entender o que você vai fazer para estudar. Tá legal, galera? Faz sentido isso? Então, vamos lá, meu camaradinha. Vamos à primeira situação. Então, vamos lá. Banca definida e o edital publicado, tá bom? Como que eu vou estudar? Primeira coisa, antes de a gente começar a abordar esse tema. Cara, é o seguinte, você não pode esperar o edital. Eu sei que é básico o que eu estou te falando aqui, mas eu sei que... Mas, assim, você não pode esperar o edital para você começar a estudar por questões da banca, tá legal? Cara, a banca foi publicada, meu querido, 100% de questões da banca. Não tem para onde correr. Não fique inventando. Ah, eu vou pegar uma banca parecida para ver se tem alguma questão que, de repente, possa ser incluída no meu estudo. Para com isso. Não faça isso. Você vai estar perdendo o seu tempo. Ou você tem 25 horas de estudo por dia. Não tem, né? Então, não fique tentando reinventar a roda, entendeu? Ah, é a banca. Vai lá e estuda, tá legal? Então, assim, esse procedimento, ele seria ideal para um concurso cuja banca acabou de ser definida, tá? A banca definida e o edital publicado, a gente já está em uma fase bem avançada do concurso público, tá legal? Então, você já está perdendo tempo nisso aí. Mas, enfim, tá? Vamos lá. Então, como eu falei para você, 100% de questões da banca, tá? E aí, galera, quando você for fazer questões, o que você tem que fazer? Como é que eu vou me organizar para fazer questões? Você tem que pegar lá o edital. Se, de repente, você não tiver nenhum guia de como você vai fazer questões, às vezes tem sites que deixam isso tudo bonitinho. Você tem os principais, né, galera? O QConcursos e o TecConcurso. Eles deixam tudo bonitinho para você, caderno de questões, enfim. Mas, se você quiser montar por conta, o que você vai fazer? Você vai entrar lá no seu edital ou no edital anterior, também, que você pode utilizar. Normalmente, é uma boa fonte, tá legal? E lá no edital anterior ou no edital que foi publicado, você tem lá as matérias. Então, tem português, dito profissional, dito administrativo, beleza. Só que você tem que entender que não basta você pegar as matérias para você estudar. Você tem que entender quais são os tópicos das matérias que serão objeto do concurso público. Porque, muitas das vezes, por mais que a gente vê um edital que, em geral, traz um padrão para as matérias básicas, galera, pode ser que alguma matéria, algum tópico, ele não seja contemplado. Então, você vai estar fazendo questão que não precisa, tá legal? Então, procure entender isso. não só separar na matéria, mas também você vai separar os tópicos que são condizentes com o edital. E um detalhe aqui, agora, para a gente um pouquinho, para a gente dar uma aprofundada na nossa conversa. Você vai reparar, e isso eu faço muito nas mentores. Daqui a pouco, eu vou falar sobre elas, tá bom? Você vai reparar que, quando você pega o edital, você vai falar assim, ah, essa matéria eu sou bom, ah, essa matéria eu sou mais ou menos, tá, beleza. Mas por que que você é mais ou menos, tá? O que que tá te incomodando? Qual é o seu problema naquela matéria? Então, você tem que entender que dentro da matéria, na verdade, sim, você tem que fazer um estudo mais aprofundado para entender qual é a sua deficiência. Ah, Diego, eu sou bom, por exemplo, constitucional, eu sou bom em poder executivo e legislativo, agora para poder judiciar eu sou ruim. Então, quando você separa tópicos da matéria, você também precisa fazer uma ponderação na qual você vai estudar mais aquele conteúdo. Então, assim, por exemplo, nesse caso específico, eu, por exemplo, faria, por exemplo, a cada 10 questões de poder executivo e 10 de legislativo, eu faria 20 de judiciário. Por quê? Porque eu preciso, eu tenho dificuldade naquilo ali, entendeu? E aqui, galera, você tem condição de fazer um estudo reverso. O que que é o estudo reverso? Já foi papo aqui do nosso canal. Cara, é você fazer um estudo baseado só por questões. Às vezes você nunca viu a matéria e por questões você vai aprendendo a matéria. Então, você vai vendo, vai fazendo, vai errando, vai fazendo anotações, entendeu? Então, você consegue também fazer aqui o estudo reverso, tá legal? E aí, galera, o que que acontece? É um ponto importante, tá? Quando você for fazer o seu caderno de questões, tá legal? Então, você entra lá e você, por exemplo, ah, Gio, o que que eu vou fazer? Qual assinatura que eu vou mexer? Cara, o ideal seria o seguinte, qual é o conselho que eu te dou? Você tem, normalmente, o Q e o TEC. Faça assinatura de um deles, o Q é, tipo, 15 reais por mês, o TEC não dá menos de 40 reais. Faz uma assinatura, a outra você faz gratuita. Por quê? Porque gratuitamente, você pode fazer 10, 15 questões todos os dias e você, de uma certa maneira, vai conseguindo fazer treinamentos, exercícios para aquela matéria. Beleza, galera? Tranquilo? Um outro ponto que eu queria falar para vocês, só para a gente finalizar essa primeira parte do vídeo sobre edital publicado e banca publicada é, às vezes, galera, você pode buscar outras fontes que não sejam, por exemplo, esses sites de cursinhos. Por exemplo, você tem um material do Estratégia, do GRAND, do Direção, daqui a pouco eu vou falar sobre esses cursinhos, né? Então, você tem lá, por exemplo, vídeo aula e PDF. PDF, cara, tem um monte de questão. Então, você tem que fazer todas essas questões. inclusive, o recado é para você que estuda por vídeo. Pega esses vídeos, ah, vou ver os vídeos, beleza, vou crescer. Mas depois, você vem no PDF e você pega as questões e as faça. Isso é importantíssimo, tá legal? E outra dica que eu gosto muito de dar também, galera, é a questão do próprio material do YouTube. Porque o material do YouTube tem conteúdos ali que, basicamente, o cara só faz questão. Ele fica três, quatro só faz uma questão. Então, compensa muito. E outra coisa, se você pega um material que o cara vem com muita explicação, mas ele promete que vai fazer a questão, vai direto para a parte que tem as questões. Então, não perca tempo. A gente tem que agilizar os nossos estudos. Não é necessário você ficar vendo o vídeo inteiro. Cara, se você ver que o vídeo, ele te serve uma parte, veja só se aquela parte e, cara, segue porque os materiais para estudo, as fontes, cara, elas são limitadas. Se você entrar no YouTube para estudar, você tem um milhão de vídeos daquela matéria. Imagina o edital inteiro, entendeu? Então, a gente tem que saber filtrar isso. Tudo bem, galera. Então, assim, as minhas orientações sobre essa primeira parte são nesse sentido, tá bom? Alguns recados que eu gosto de dar para vocês aqui. Além desses vídeos que a gente deixa aqui de maneira gratuita, aqui no canal eu também trabalho com mentorismo e correção de discursivos. Então, se você tiver interesse, você pode entrar em contato comigo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nosso grupo de WhatsApp, você é meu convidado, o nosso grupo de Telegram, você é meu convidado e eu vou deixar também o meu Instagram, tá? para que você possa mandar mensagem para mim. Você pode mandar mensagem para mim em qualquer um dos três canais que eu respondo para você. Tá legal, galera? A gente tem mais de 180 pessoas que já fizeram mentoria comigo, mais de 420 mentorias já aplicadas. Não estou falando nem de curioso, estou falando de pessoas que já pagaram e já fizeram mentoria comigo, tá legal? E graças a Deus a gente tem aí um retorno muito legal, né? Os depoimentos das pessoas em relação quando você faz o custo-benefício compensa para caramba, o preço é pequenininho. Ah, Diogo, estou curioso, queria saber um pouquinho mais do seu trabalho. Entra em contato comigo que eu explico tudo direitinho para você, tá? E você pode aí tomar a sua decisão. Tudo bem, galera? Beleza? Um outro ponto que eu queria deixar aqui, dois rapidinho, tá legal? Se você quiser saber um pouquinho mais da minha história, como que eu passei em concursos, enfim. Eu já fiz entrevista para o GRAM e para o Estatégia. Vou deixar três links aqui na descrição do vídeo e você pode entrar lá para assistir, entender quais foram as minhas ditórias, derrotas, ansiedades, angústias, medos, tá legal? Quem sabe a minha história possa de alguma maneira te influenciar. E para finalizar, como eu falei para vocês, a gente precisa ter material para estudo, né? Inclusive as questões elas são fundamentais. Então lá no GRAM você tem o GRAM Questões, lá no Estatégia você também tem um sistema de questão. No Direção também você tem várias fontes para que você possa se exercitar. Então galera, tem que ter um material, não tem jeito, tá legal? Principalmente um concurso de altíssimo nível, tá? Então eu deixo três links aqui para vocês do GRAM, do Estatégia de Direção. É só você pegar esse link, clica nele e você vai direto para a página para você fazer a aquisição. Diego, qual é o mais em conta? O GRAM, não tenha dúvida disso, tá legal? E você ainda pode dividir a assinatura com outra pessoa ou com mais três pessoas, tá legal? Então compensa para caramba, tá legal? O Estatégia também ele tem um fato arsenal aí de PDFs, então compensa para caramba. E o Direção também, galera, os PDFs são muito enxudos, vão direto ao ponto, enfim, compensa para caramba qualquer um dos três. todos têm vantagens e desvantagens, não tem jeito, não adianta, ah, tem um 100%, não, não tem jeito, não tem. Então eu sou imparcial, não sou ligado a nenhum cursinho, então eu posso falar de maneira bem tranquila com vocês, tá respeitando cada fornecedor. Comprem assinaturas, não compra curso avulso, se você comprar curso avulso, aí você faz aquele curso, aí depois você vai querer fazer outro concurso, aí você tem que fazer, comprar outro curso. Ah, Diego, mas tem matérias similares, beleza, tem matérias similares, mas não tem tudo, então você vai precisar ter alguma fonte de estudos, aí como é que você vai fazer, entendeu? Então compra assinatura, porque você tem, né, toda a plataforma disponível, você vai poder estudar para um concurso, para outro, para outro, para outro, para outro, para outro, e aí você tem um direcionamento bacana. Tudo bem, galera, beleza? Vamos continuar aqui com a nossa conversa? Então vamos lá. O segundo ponto é quando você tem, como eu falei para vocês, banco é publicado, edital publicado, mas a banca é pequena. Por exemplo, eu tive que fazer uma mentora esses dias e um aluno meu vai fazer um concurso lá em Porto Alegre, cuja banca se chama Objetiva. Eu nunca ouvi falar nessa banca. Aí eu falei assim, cara, o que você pode fazer? Tá aqui, aí é a dica aqui, né, para esse caso aqui. Você precisa fazer um mapa em relação às bancas, né, que normalmente elas fazem concursos pelo Brasil. Então, por exemplo, São Paulo, Unesp, Santa Catarina, Fepese, Rio de Janeiro, boa parte deles é pela FGV. Aqui no DF, grande parte dos concursos é realizado pela Sebrás. Então você já dá para ter uma noção do mapa das bancas. Por que eu estou falando isso? Porque esse concurso, ele é lá no Rio Grande do Sul. Cara, se você entra no Rio Grande do Sul, quais são as bancas que são as protagonistas do Estado? Primeira, né, que é a favoritíssima para a maioria dos concursos em geral, Fundatec. E uma outra banca que costuma fazer também algumas seleções é a Farrox, entendeu? Então, o que eu falei para ele? Cara, você tem a banca objetiva, não tem muita questão. cara, pega a da Farrox, pega a da Fundatec e aí você faz um banco de questões, tá? Com bancas que são similares barra locais, entendeu? E lógico, né, galera, você também tem que entender o seguinte, ah, por exemplo, eu sei que você não vai ter pouca questão dessas bancas, mas por exemplo, cara, qual é o primo da Quadrix? Sebrásp? Entendeu? Então, assim, você consegue ter uma noção de algumas bancas que conseguem ter uma certa similaridade por conta, nesse caso, de ser questões em geral que trabalham com aquela sistemática do certo e errado, entendeu? Você tem que fazer isso, não tem jeito, tá bom? Então, galera, esse segundo ponto é isso, tá? Você tem que procurar bancas parecidas e bancas locais, tá? Que muitas vezes essas bancas locais acabam se copiando, então isso pode, com certeza, te ajudar, tá legal? Agora vem o terceiro ponto, tá? Galerinha, não tenho banca, tá em pré-edital, o que que eu faço, tá legal? E aí, galera, eu queria trazer dois casos pra vocês, bem emblemáticos, pra que você possa ter um direcionamento. Primeiro deles, vamos falar, né, já que a gente está agora no dia 12 de junho de 2023, vamos falar um pouquinho do TSE Unificado. Cara, TSE Unificado não dá pra ter nenhuma noção da banca, pode vir qualquer banca, tá legal? Pode vir FGV, FCC, Sebrasp, enfim, tá? São as bancas grandes, são as bancas as quais, né, eu chutaria pra organizadora desse concurso. Aí você fala assim, tá, Diego, o que que eu faço? Cara, infelizmente, você vai precisar fazer um trabalho multibanca, não tem jeito, tá legal? Vai ter que fazer um pouquinho de uma banca, um pouquinho de outra, um pouquinho de outra, tá legal? Ah, Diego, mas aí são muitas questões, aí o que que você pode fazer? É o que eu falo, por exemplo, se você tem um concurso e uma matéria que você tem muitas e muitas questões, por exemplo, ah, eu quero fazer treinamento de língua portuguesa cebrais. Cara, são muitas questões, então assim, você primeiro, qual seria a maneira de você ordenar isso? Você pode ordenar de duas formas, primeiro pelo ano, logicamente, você vai fazer questões de 2023, essa é a prioridade. E uma outra maneira de você ordenar, e é interessante também, é por grau de dificuldade. Se você tá no nível avançado e quer ficar 100%, 100% é muito difícil, mas tipo 90%, cara, você vai lá e ordena. Qual o grau de dificuldade? Você faz questões difíceis e muito difíceis, ou até são muito difíceis, entendeu? Se você quer realmente chegar em altíssimo nível, você tem que ir pra esse patamar. Então você pode fazer esse filtro. Ah, tem muita questão, vamos fazer aí uma seleção daquelas questões que você realmente precisa investir tempo pra que você consiga aprender o conteúdo e se você errou, não tem problema, você anota e depois faz revisão em relação a aquele conteúdo, tá bom? Então o TSE unificado é isso. Agora, olha que interessante o outro caso que eu vou dar pra vocês aqui. Concurso da Câmara dos Deputados que tá aí prestes a divulgar banca e em breve o edital. Cara, se você analisar o histórico desse concurso, do mesmo jeito que a FGV tem feito muitos concursos do Senado, o Sebrasp tem feito muitos concursos pra Câmara dos Deputados. Então assim, eu sei que o que eu vou falar pra vocês é um pouco arriscado, só um pouco, não é muito não, mas eu no seu lugar eu faria isso. Então, por exemplo, eu tô estudando pra Câmara e os dois, três últimos concursos foi pelo Sebrasp. Cara, sinceramente, hoje a gente tem pré-edital, 12 de junho de 2023. Cara, se eu fosse você, eu só estudaria pela Banca Sebrasp. Entendeu? Ah, Diego, mas você foi a FGV. Cara, a chance é muito pequena. E outra coisa, quando você tá estudando pro Sebrasp, você tá vendo aqueles assuntos que você vai também viver em outras bancas. Entendeu? Agora, cá pra nós, imagina se você vai ter um concurso cuja probabilidade de se a Banca Sebrasp ser 95% e você vai treinar a Português da FGV. Na minha opinião, você tá perdendo tempo, que são provas totalmente diferentes. Entendeu? Então, por isso que, na minha visão, é um risco calculado, mas ele é válido, porque você já vai direto naquela banca e se realmente for oficializado o que é a tendência, tá legal? Eu não tenho nenhuma informação privilegiada, tá? É só achismo mesmo. Então, pela tendência Sebrasp, então você consegue ser bem acertido no seguinte sentido. Pô, a banca nem foi publicada e eu já tô estudando pela banca cuja probabilidade de ser escolhida é muito grande. Cara, não faz sentido, por exemplo, você ficar a FGV cheia de lambança. Será que a FCC vai conseguir fazer um concurso nível nacional? Ela faz aí um TRTzinho aqui, um TRTzinho ali, tá, beleza. Mas será que ela consegue fazer um unificado, né, pra você ter, por exemplo, um TSA unificado, que eu coloco a FCC um pouquinho de lado, mas pode ser uma banca organizadora, né? E aí, no caso da Câmara, voltando pra Câmara, o Sebrasp, galera, além de você ter essa questão nacional, é a tendência de serem feitas provas em Brasília. O Sebrasp é daqui, do DF, eu moro aqui no DF. Então, assim, você tem várias vantagens pra você concluir que tem todo o cabimento você ter o Sebrasp como banca da Câmara. Então, será que de repente faz sentido você só fazer questões de Sebrasp? Eu arriscaria nesse sentido, tá bom? É a minha visão, tá bom? E pra finalizar, galera, eu só queria deixar aqui alguns detalhes em relação à importância de você fazer questões. Ó, primeira coisa, você se familiariza com a banca, tá? Então, assim, eu não tô falando de 10, 20 questões, eu tô falando de 100, 200, mil questões, 5 mil questões, entendeu? Ou, sei lá, 500 questões por matéria. Eu tô falando de muita questão. Você se familiariza literalmente. Você vai ver, pô, faz hoje, faz amanhã, faz depois de amanhã, você vai entendendo que aquilo ali vai, parece, vai, vai tipo um piloto automático, entendeu? Então, faz muito sentido, tá bom? Outro ponto, galera, você, nas questões, você vai aprofundar tudo o que for possível, porque se você conseguir zerar as questões ou fazer as mais recentes, você vai conseguir, digamos assim, pegar tudo o que foi cobrado, né? Então, você não vai deixar muito furo. Ah, Diego, mas pode ser que a banca inove. Tá, mas, sinceramente, será que ela vai inovar a prova inteira? Ou ela vai inovar, de repente, uma ou outra, mais o padrão é aquilo que você já viu em questões anteriores, entendeu? Então, você consegue aprofundar o conteúdo, tá legal? E outra coisa, eu falo muito aqui pra galera que faz mentoria comigo, eu acho que não faz sentido você ficar com uma neura em relação a percentual de acertos. Por que que eu tô falando isso? Porque, às vezes, o cara fala assim, ah, Diego, eu tô com 60%, mas será que esse 60%, ele reflete a realidade de uma prova? Ou, de repente, putz, cara, ele fez 10 questões e vieram 4 dificílimas, ele acertou as outras 6, entendeu? Então, tem que ter um pouquinho de maleabilidade em relação a isso, acho que não faz sentido você ficar pegando a ferro e fogo, né, o percentual de questões que você faz, porque, às vezes, você fez, por exemplo, ah, eu fiz 10 questões e acertei 6, agora, na próxima leva, de 10 se acertou 9, esse percentual de 60% já subiu pra 75, entendeu? Então, assim, eu acho que não faz sentido você ficar nessa neura, tudo bem, que lá na frente você vai fazer essa quantificação, mas o mais importante é você diagnosticar onde você tá errando, fazer as anotações que são necessárias, preencher e montar seu caderno de erros pra você fazer revisões futuras, e isso que é importante, porque você vai perceber que, em algum momento, você vai zerar o conteúdo, porque não vai ter questão da banca, e, às vezes, você vai fazer, por exemplo, questões do TEC, questão do QConcursos, você vai ver, às vezes, a mesma questão, e é legal, porque você vai repetindo, cara, e a repetição é que faz com que você consiga, realmente, internalizar os conteúdos, tá bom? Então, galera, eu vou finalizar aqui, o nosso vídeo já tá um pouquinho longo, passou de 21 minutos, mas acho que a gente conseguiu conversar sobre muitos aspectos interessantes, questão faz muita diferença na tua prova, quer passar, querido, faça questões, tá legal? É o conselho mais simples e é o mais assertivo pra que você consiga a sua aprovação. Até a próxima, um abraço, valeu, fui! tchau, tchau,